Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba, que eu gosto muito. Vamos lá! Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba, que eu gosto muito. Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba, que eu gosto muito. Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba, que eu gosto muito. Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba, que eu gosto muito. Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba, que eu gosto muito. Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba. Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba. Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba. Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba, que eu gosto muito. Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba, que eu gosto muito. Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba, que eu gosto muito. Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba, que eu gosto muito. Vamos lá, canta uma música que a gente transforma em samba. Em samba uma música que a gente transforma em samba, que eu gosto muito. Em samba, canta uma música que a gente transforma em samba, que eu gosto muito. Em nenhum momento Te deixar na mão Já não tem que ser meu coração Vem Vamos seguir nossa jornada Vem Que juntos somos como uma parada Nem um pouquinho Oh, coisa assim Hoje não chega Se o nosso sentimento Nada não deixar Vem Vamos viver O melhor momento Vem Seu tempo forte, o bem desejo E muitos serão Que nos aplaudem A luz que passar Vem 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 E ter você Cabe Ser um peço nessa ponte de amor Alvará Sou da vontade inteira Em meus braços Lá na parte de você Como um pânico e um amor No mar Você lida com a intensa do prazer De te amar Chega a pensar em todo um paraíso Cheio de amizade Faço que esse amor É igual a muita gente Posso jurar A você Alcança em mim Tanto amor Mas é tão diferente O amor Dois vezes me perdi Quisera eu parar no mundo agora Que Deus ainda enfia o nosso sentimento Que a universo anunciará Que nada faz nos separar Amor 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 Queria ser a pele do teu cu Pra estar junto com você todo o tempo E só sem realizar O meu desejo é te amar Amor 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 Eu vou que vou